Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a essa live do professor Eden Rodrigues aqui no canal do Residente Biomédico, certo? Hoje eu vou abordar um tema, como vocês estão vendo aqui, revisão em ciências morfofuncionais do sistema imunológico e hematológico. Professor, que nome estranho é esse? Hoje a gente vai falar sobre o assunto da hematologia, da imunologia, e a unidade 4 desse tema aborda rasamente o assunto oncologia. A gente precisa discutir sobre isso. Quem não é inscrito no canal, considere-se inscrever no canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like, certo? E também me siga nas outras redes sociais. Olha aí do lado, Eden Rodrigues, professor, é meu Instagram. E lá no Telegram nós temos um canal também, o canal Eden Rodrigues. Por que eu fiz isso? Eu tinha milhares de grupos no WhatsApp. Só porque o WhatsApp tem uma limitação, ele só consegue colocar 256 pessoas dentro do grupo. E aí ficava um monte de grupo, grupo 1, grupo 2, grupo 3. E aí eu falei, ah, quer saber de uma coisa? Eu mal estou conseguindo diferenciar um grupo, quanto mais uma centena de grupos, tá bom? Porque aqui, pessoal, eu não tenho uma equipe técnica que trabalha aqui pra mim. Eu mesmo que faço, eu faço a produção aqui, do jeito que você está vendo. Eu que promovo desde o início esse canal aqui, de forma amadora, mas também está bem melhor do que muitos amadores por aí, né, pessoal? O que você acha? E aí o Robson está aqui, ó. E aí, Robson, beleza? Rapaz, aquela camisa da Gentleman, o top, viu? Obrigado. Tamo junto aí. Então, contrata aí. Uai, Robson, tá? Tamo junto, né? Se eu tivesse grana pra isso, a gente fazia com certeza essa situação ali. O meu foco aqui é mais educacional, né? Eu não tenho um aspecto a levar nada de antes de forma empresarial, mas estamos aí servindo, né, pra essa situação. Então, pra você que não é inscrito no canal, considere se inscrever. Olha só, eu vou colocar aqui em QR Code do lado. Ó, pessoal, depois quem quiser aprender a fazer isso, ó, como que eu descobri. Coloca aí, né, o seu... Aponta aí o QR Code, aí você vai poder se inscrever no meu canal, tá bom? Você vai poder se inscrever nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, Telegram, tá bom? E aí você vai me localizar nessas redes sociais e não vai perder mais nem um assunto. Olha aí, também mais uma rede social, ó, Telegram, né? Então, basta... Professor, onde que é o seu canal do Telegram? Clica aqui, ó, nesse íconezinho aqui do lado, ó, você vai ver o canal do Telegram. Professor, onde que é o seu Instagram? Clica aí também nesse ícone, né, apontando a sua câmera de celular, pra que você possa se conectar. Porque, às vezes, o aluno fica perdido, igual a Eliane aqui, né? Professor, eu não assisti sua revisão, não sei onde que tá, né? Pessoal, acompanha lá nas redes, né? Seja lá no Telegram, seja no WhatsApp, seja no Instagram do professor. Aí eu tenho outro, né? Eden Rodrigues Biomédico, né, que eu deixei de publicar há muito tempo. Mas tem esse aí que eu sempre estou ativo, né, Eden Rodrigues Professor, certo? Exatamente, né, pra servir aqui os meus alunos. Então, bora lá. Dentro dessa revisão, agora que eu já deixei aqui o Care Code, né, pra que vocês possam receber aí mais atualizações do professor. E agora a gente vai, eu vou proporcionar aqui pra vocês, né, a nossa aula, tá? Então, deixa eu colocar aqui do ladinho e vou subir aqui, ó. Só um minutinho, pessoal. Vou colocar aqui. As questões de ciências morfofuncionais, tá? Já vou comentar aqui com vocês. Deixa eu só melhorar aqui um segundinho, né, pra que a gente possa realmente, né, bem ampliadinho, você consiga acompanhar aí, né, o professor. Então, só mais um minutinho. Enquanto isso, deixa eu responder aqui algumas perguntas, né, dos alunos que estão participando, né, aqui da nossa live, tá bom? Bora lá, então. Pessoal, depois, né, pra quem está lá no grupo de ciências morfofuncionais, sistema imunológico e hematológico, eu vou deixar pra você exatamente isso aqui, ó. Vou deixar aqui pra você dar uma olhadinha. Olha que bonitinho que eu fiz pra você. Peguei aí, né, todos os nossos, os nossos, as nossas questões, né, coloquei exercício de revisão, certinho, de ciências morfofuncionais, sistema imunológico e hematológico, e aí começando, né, as questões de pré-aula 3.1, tá? Então, essas questões de pré-aula 3.1 e gabaritadas. Eu vou comentar aqui, rapidamente, mas já tá gabaritado pra você e a gente vai revisando. Deixa eu ver aqui, né, a Júlia perguntando a live, vai ficar salva? Sim, vai ficar salva. Né, a Heloísa, boa noite a todos, boa noite a Heloísa, tá? E o Robson, a revisão de ontem tá postada aonde, professor? Lá no grupo, né, da disciplina, viu, Robson, certo? Certo? Qualquer coisa, se você não encontrar, me contacte aí que eu vou, né, é, demonstrar isso aí pra você. Certo? Então, bora lá, pessoal, sem mais delongas, vou falar aqui pra você, né, da nossa nobre revisão. Certinho? Olha aí. Como é que tá aparecendo aqui pra você? Parece que deu uma encurtada. Deixa eu voltar lá pra ficar normal, então. Beleza. Quem sabe faz ao vivo, né, pessoal? Bora lá, então. Olha aí. Maravilha. Questões de pré-aula 3.1. Sua unidade 3.1 começa aí, ó. Pra que aconteça a resposta imune e adquirida, o moral, primeiramente ela deve acontecer a escolha uma alternativa. Por que que a letra D é a resposta desta questão? A fase do reconhecimento e apresentação do antígeno. Pessoal, é muito simples. A resposta imune, ela começa em resposta imune adquirida, perdão, resposta imune inata, mediada por células. Lembra lá o neutrófilo fagocitando, né, o monócito também fagocitando, apresentando antígeno para o linfócito TCD4. Então, essa resposta imune, o moral, né, com a resposta adquirida, o moral, você não nasce com ela. Por isso que ela chama a resposta imune adquirida, certinho? Então, e aí você vai, né, dessa forma, à medida que vai sendo exposto aos antígenos da vida, seja esses antígenos microbiológicos, químicos, físicos, você vai interagindo de forma a produzir anticorpos contra esses antígenos. E o que que é um antígeno? É uma proteína que não faz parte da nossa constituição proteica, certo? Capaz de gerar uma resposta imune. Porque aquilo que o meu organismo tolera, ele não vai produzir anticorpo contra isso. Ele não vai produzir a resposta imunológica contra os antígenos que ele vai tolerar. Então, o antígeno, propriamente falando, é uma proteína que não faz parte da minha constituição proteica, capaz de gerar uma resposta imunológica, tá certo? Então, para que aconteça a resposta imune adquirida, primeiro eu tenho que entrar em contato com o antígeno. Tá? Essa resposta imune adquirida, ou resposta imune adquirida, o moral, como está falando aqui no exercício, olha, resposta imune adquirida, o moral. Tá? Essa resposta, pessoal, ela é produtora de anticorpo. Então, você adquire essa nova informação mediante o antígeno novo que foi apresentado para você. E aí você precisa estartar essa fase, o moral, com produção de anticorpo. Como você estarta ela? É a letra D aí, ó. Primeiro, a fase do reconhecimento. Que reconhecimento é esse? Quando o monócito fagocita alguma coisa e apresenta o antígeno fagocitado para o linfócito TCD4, Há um reconhecimento inicial. Que reconhecimento é esse, professor? O linfócito TCD4, ele vai entender se esse antígeno faz ou não faz parte da sua constituição proteica. Porque se faz parte da sua constituição proteica, não tem porquê eu produzir um anticorpo contra você mesmo, gerando uma alta imunidade. Então, desta forma, só vai avançar nessa resposta imunológica se o antígeno apresentado para o linfócito for um antígeno não próprio seu. Dessa forma, essa fase de reconhecimento é muito importante, porque uma vez esse antígeno não sendo reconhecido como próprio seu, ou não sendo um antígeno que o seu organismo tolere ele, o que vai acontecer? Essa apresentação do antígeno vai promover um reconhecimento e esse reconhecimento vai gerar um estartar da resposta imunomoral, levando à produção de anticorpos contra esse antígeno que foi apresentado, certinho? Então, eu deixei até um comentáriozinho aqui, para que você possa se estartar nessas questões de pré-aula aí. Uma outra aqui, olha. A imunização passiva, natural. Pessoal, existem dois tipos de imunização. A imunização ativa e a imunização passiva, certo? A imunização ativa é quando você é estimulado a produzir anticorpo. Então, como? Existem duas formas. Ou você contrai um antígeno. Por exemplo, vamos falar de virose. Você contraiu um vírus. Você vai produzir anticorpos contra esse vírus. Vai desenvolver a doença, a prodomicidade da doença. Vai produzir anticorpos contra esse vírus. Agora, se eu imunizar você também ativamente, de modo vacinal, vai apresentar para você esse mesmo vírus, enfraquecido, ou proteínas desse vírus. Você não vai passar pelo período sintomatológico da doença, porque o vírus está enfraquecido. E aí você vai ser o quê? Imunizado de forma ativa. No entanto, você vai não passar pela sintomatologia, porque é uma vacinação, certo? É uma profilaxia de forma ativa. Agora, o que é imunização passiva? É quando eu já coloco em você os anticorpos prontos, certo? Os anticorpos, eles podem vir por aleitamento materno. É o que nós chamamos de imunização passiva natural, tá? Então, ela vem por aleitamento materno ou pela via transplacentária. Por isso que a letra A aí está tarjada como correta, certo? Porque a imunização passiva natural, você pode ser imunizado ainda na vida intrauterina pelas imunoglobulinas da classe G, que são as únicas imunoglobulinas que atravessam a placenta imunizando o feto ainda na vida intrauterina. Agora, após o nascimento, cortou-se o cordão umbilical, eu já não tenho mais essa imunização via transplacentária. Como que ela continua, visto que o sistema imunológico da criança ainda está bastante fragilizado, ele está amadurecendo. É por isso a importância da amamentação até o sexto mês de vida, não é, pessoal? E aí você vai encontrar agora no aleitamento materno. No leite materno, passa um outro anticorpo chamado IGA, IGA, tá bom? Uma classe de anticorpo especializada em secreções humanas. IGA você pode encontrar na lágrima, você pode encontrar no leite materno, você pode encontrar ele em secreções mucoides, e aí, por isso, você continua imunizando a criança de forma passiva, apresentando ela anticorpos pelo aleitamento materno. Então, a imunização passiva natural começa na via transplacentária, por IgG, e finaliza-se na amamentação, enquanto a amamentação durar, através do leite materno, pela IGA, imunoglobulina da classe A. Tá certo, pessoal? E aí, dessa forma, você vai conseguir blindar a criança com esse tipo de imunização. Agora, o que seria uma imunização passiva artificial? Quando eu faço uma soroterapia em um indivíduo, apresentando os anticorpos prontos, exemplo de imunização passiva artificial, o soro antiofídico, que já são anticorpos contra a toxina do veneno da cobra, e isso é produzido como? Eu vou pegar esse veneno da cobra, eu vou estimular um organismo a produzir um anticorpo contra esse veneno da cobra, normalmente isso é feito lá no Instituto Butantan, aqui no Brasil, e lá a gente coloca um pouco desse veneno na corrente circulatória de um grande animal, exemplo, o cavalo, e aí, em pequenas quantidades, o cavalo produz anticorpos contra a toxina da cobra, e aí a gente purifica esse anticorpo e coloca na soroterapia antiofídica, então é um tipo de imunização passiva artificial. E aí, quando a pessoa é ofendida por cobra, ou por escorpião, ou por animal peçonhento, você aplica a soroterapia passiva artificial, que é o soro antiofídico, no caso da cobra, o soro escorpiônico, no caso de escorpiões, e aí você consegue salvar essa vida da toxina, porque em comparação à massa muscular, o ser humano, por mais forte que ele seja, ainda assim vai ter uma superfície corporal bem menor do que a de um cavalo, e aí, nessa forma, você vai ser muito deteriorado pela toxina da cobra, que é um veneno altamente proteolítico, neurotóxico, nefrotóxico. Então, para que você não venha sentir toda essa toxicidade, se faz a imunização natural passiva. Tá certo, pessoal? E aí você consegue, de certa forma, se defender. Então, perceberam que nesse exercício aqui, a gente comentou sobre quatro tipos de imunização. aqui ele está falando de imunização passiva natural. Que imunização passiva natural é essa, pessoal? A imunização via transplacentária e o aleitamento materno. Certinho? Deixa eu só ligar a luz aqui rapidinho. Beleza. Então, a gente viu também a imunização passiva artificial, que é a soroterapia antiofídica, soroterapia antitetânica. Existe essa possibilidade também, certo? E a imunização ativa, que é a contração da doença. Você vai contrair a doença de forma natural ou artificial através da vacinação. Certo? E o que é a vacinação? É a apresentação de partículas antigênicas enfraquecidas, que não tem potencial de causar doença no ser humano, ou de proteínas dessa partícula antigênica, que vai estimular a imunização e formação de anticorpos da mesma forma no ser humano. Certo, pessoal? Mais uma questão aí. O sistema imune... Até aqui tudo bem, pessoal? Tranquilo, fala aí no chat. Qualquer coisa a gente vai revisando. Certo? O sistema imune apresenta três linhas de defesa, sendo a primeira, a segunda, pertencente à imunidade inata e a terceira imunidade adquirida. Com base em seus conhecimentos sobre a ativação e a função da plaqueta, sinala alternativa correta. Então, aqui é um conhecimento de hematologia associado a um conhecimento de resposta imunológica. Certo? Então, o sistema imune apresenta três linhas de defesa, sendo a primeira e a segunda pertencente à imunidade inata. Que primeira e segunda é essa, pessoal? A primeira é a barreira tecidual. Essa barreira formada por extrato escamoso de revestimento epitelial, muco, lágrimas, químicas no estômago. Certo? Isso tudo são barreiras. As primeiras barreiras. A segunda, também pertence à imunidade inata, porque são a barreira celular formada por neutrófilos. Qual que é a função do neutrófilo? Fagocitose, pessoal. E a função dessas outras células fagocitárias? Eu também tenho o monócito, promovendo a fagocitose. Eu tenho uma célula dendrítica, que promove a fagocitose, apresentação de antígeno, junto com o monócito. Nós temos também outras células interagindo, formando essa barreira celular inata. Normalmente, são células que interagem contra a invasão. E aí, a partir do momento que houve uma invasão, essas células seguras, a invasão inflamando o seu organismo, e apresentando o antígeno para que os linfócitos formem a terceira barreira, que é a imunidade adquirida. Vai produzir anticorpo, que vai somatizar essas respostas inflamatórias para vencer o processo infeccioso. com base em seus conhecimentos sobre a ativação e função da plaqueta, assinale a alternativa correta. Então, como que ocorre uma ativação plaquetária? A partir de uma injúria capilar. Houve uma injúria capilar, um corte. Esse corte vai expor o que? Citoplasma de célula, que nós chamamos de fator tecidual. Vai expor fibras colágenas e elásticas, que são as fibras que estão promovendo adesão às células, elasticidade, tenacidade às células. Então, quando há um rompimento do celular, você vai expor todos esses fatores teciduais de fibras colágenas, fibras elásticas, tecido celular, que nós chamamos de fator tissular. Tissular vem de tecido. E aí, dessa forma, isso tudo vai estartar tanto um processo de coagulação, ativando plaquetas, mas também vai estartar o que? Um processo de regeneração a partir de um processo inflamatório. Pensa aí, por mais que você, quem já é da hematologia avançada, está entendendo um pouco mais sobre esse assunto. Mas para você que está começando agora, pensa aí em um corte. Esse corte vai sangrar, depois ele vai formar um coágulo, vai formar-se aquele tecido de cicatrização, de transição, que é a famosa casquinha do machucado, e depois isso vai sendo substituído por um tecido de reconstituição. E, por fim, volta-se a integridade tecidual. Mas para passar por essa fase, desde a injúria até a reconstituição, perceba que houve um processo inflamatório, ou quando você corta, você não dói, não inflama. Então, esse processo inflamatório, com base nos seus conhecimentos sobre a ativação da função plaquetária, ela ocorre também a partir da inflamação aguda. Por que? A letra C está correta aí, pessoal. A inflamação aguda recebe mediadores estoquímicos produzidos por uma célula especial chamada basófilo. Então, o basófilo, ele tem essa característica, tanto de produção de heparina, que é um anticoagulante natural, mas ele também tem uma característica muito importante, que é a produção de estamina, que é uma proteína inflamatória, tá, pessoal? Então, tanto a estamina quanto a heparina, atuando de forma conjunta, vai atrair para o local ali a estamina, principalmente, pelo seu efeito vasodilatador, vai atrair para o local da inflamação um processo de células de neutrófilo, que vai promover a falocitose, vai inflamar, porque quando você perdeu a integridade da barreira celular, há uma invasão microbiana. A sua própria pele tem bactéria. Então, cortou a pele, é óbvio que as bactérias, algumas delas vão cair ali naquele local e vai iniciar ali um processo inflamatório. Primeiro, os neutrófilos promovendo falocitose, óbvio, e depois você vai ter aí a atuação veemente de monócitos, levando esse antígeno para uma apresentação de antígeno, e também de outras células como o eosinófilo, que participam, não apenas de resposta inflamatória contra parasitos e processos alérgicos, mas também participam da reconstituição tecidual. Tá certo? E aí você vai ter aí, obviamente, esse tipo de interação tão pertinente às nossas atribuições necessárias. por isso que aí essa alternativa, letra C, ela está correta. Como que se ocorre esse processo? A partir da inflamação agulha. Por que que a letra A não pode ser? Com a inativação de anticorpo, eu não posso inativar anticorpo mediante uma resposta inflamatória. Letra B, sem a necessidade de contato com o antígeno, eu só vou ter resposta inflamatória se eu tiver um contato prévio com o antígeno. Letra C, a partir da inflamação aguda, sim, inflamação aguda requer participação de neutrófilos, monócitos, geração de puls, é onde dói, é onde fica vermelho, é onde a intensidade das coisas se agrava um pouco mais. Tá bom? É isso aí. A outra coisa, né, através da barreira, da barreira natural, a partir do contato com o antígeno. Então, através da barreira natural, não, você não vai ver o que que é barreira natural, tecido epitelial, só perdeu a integridade e já era, né? A partir do contato com o antígeno, a partir do contato com o antígeno, gera uma resposta inflamatória. E aí, a resposta inflamatória é a alternativa ou o gabarito dessa questão aí. Era isso que ele queria saber. Tá bom? Agora vamos passar para as questões de pós-aula da unidade 3.1. Assinale a alternativa correta na definição do local em que ocorre a resposta imune adquirida do tipo U moral. Tá? Escolha uma. Onde que ocorre essa resposta adquirida do tipo U moral? pessoal. Veja bem. Há uma apresentação de antígeno para o linfócito e o linfócito produz anticorpos. E essa produção de anticorpos, ele vai cair, o anticorpo vai cair na corrente sanguínea e dessa forma vai atuar neutralizando, opcionizando o antígeno fora de um ambiente celular. Então, defina o local em que ocorre a resposta imune adquirida do tipo U moral. Ela ocorre em um ambiente extracelular. Nesse ambiente que o linfócito B, que é a única célula capaz de produzir anticorpo, vai secretar esse anticorpo, ele vai cair na corrente sanguínea, 3 trilhões de moléculas de anticorpo por dia são lançados na corrente sanguínea após o estartar da produção de anticorpos. E esses anticorpos na corrente sanguínea têm a propriedade de neutralizar o antígeno, de opcionizar que é envolver o antígeno, neutralizar a ação de toxinas, certo? Então, ambiente extracelular. A letra D não pode ser porque está falando de ambiente intracelular, certinho? Nessa situação aí, ambiente intracelular, você vai ter o quê? Uma fagocitose, um processar desse antígeno. Isso é resposta imune inata, tá bom? No linfonodo ocorre o quê, pessoal? Apresentação de antígeno. Linfonodo é um órgão do sistema imunológico que ele é cheio de linfócito TCD4, de linfócito TCD8, de linfócito B, de monócitos, de células apresentadoras de antígeno. Então, no linfonodo chega-se os monócitos para apresentar antígeno para o linfócito TCD4, o linfócito TCD4 reconhecer esse antígeno e estartar o linfócito B para a produção de anticorpos. Então, no linfonodo ocorre o quê? Apresentação do antígeno e início da resposta produtora de anticorpos, que é a resposta imune moral. Agora, efetivamente, aonde essa resposta ocorre é no ambiente extracelular, lá na corrente sanguínea, é na lágrima, é no leite materno, certo? Com a ação dos anticorpos promovendo esse tipo de ação. Professor, então, por que não pode ser a letra B? Tecido sanguíneo, não é? Porque aqui o tecido sanguíneo está limitando somente a ele, não é? Cadê a mucosa? Cadê o leite materno? Certo? Então, por isso, o ambiente extracelular é o gabarito dessa alternativa que está lá na sua apostila, tá bom? Próximo aqui, os anticorpos são moléculas que atuam na defesa do organismo, certo? Anticorpos são moléculas que atuam na defesa do organismo e também recebem o nome de imunoglobulinas, tá bom, pessoal? Os anticorpos recebem o nome de imunoglobulinas, ok? Existem dois tipos de resposta imune. A gente viu a resposta imune inata e a resposta imune adquirida. Sendo uma denominada inata, a outra adquirida, essa última é dividida em duas classes. A sinal alternativa correta na definição dessas classes é a resposta imune adquirida humoral com produção de anticorpos, tá? e a resposta imune celular com participação de linfócitos TCD4, ativando outros linfócitos B, ativando outros linfócitos TCD4 e também com a interação de linfócitos B, produzindo um processo bastante adequado para a resposta imune celular, tá bom, pessoal? Então, questão de pré-aula 3.2, já avançamos uma unidade aí, né? Assinale a alternativa correta na definição do local em que ocorre resposta imune adquirida do tipo celular, né? Então, se o tipo humoral acontece no ambiente extracelular, como eu falei, adquirida do tipo celular ocorre aonde? Ambiente intracelular, tá? Letra C. Existem substâncias endógenas e exógenas que são liberadas durante o processo de inflamação e são responsáveis por desencadear, amplificar e controlar a reação inflamatória e a resposta imunológica. Sobre o processo de inflamação, é correto afirmar que essas substâncias denominam-se o que? Mediadores químicos. Então, quando há uma resposta inflamatória, eu preciso de mediadores químicos para promover a atração celular, para promover vasodilatação, como é o caso da estamina inflamatória produzida pelo basófilo, para que haja no local uma vasodilatação permitindo uma maior diapedese. passagem das células da corrente sanguínea para o local tecidual que está ocorrendo a inflamação. Assim como a estamina, existem outros mediadores químicos, como os leucotrienos, prostaglandinos, fator de necrose, são todas interleucinos, mediadores químicos, que estão ali para promover os aspectos iniciais do processo inflamatório. É por isso que fica inchado, dolorido, vermelho e também ocorre nesse local uma aglomeração, uma concentração de células inflamatórias justamente para impedir o avanço dessa invasão microbiana. tá certo, pessoal? Então, é isso aí. Ok? Beleza pura. Nós estamos aqui com 35 minutos da nossa revisão. Vamos aqui, mais um. Observe a imagem a seguir que mostra um corte histológico de uma patologia com processo inflamatório crônico. Então, você percebe aqui um infiltrado de células e esse infiltrado celular ocorre também por células monocídicas, neutrófilos, você observa bastante neutrófilos aqui também. É um filtrado inflamatório crônico. Algumas células maiores, tá? Com base em seu conhecimento sobre as características, a inflamação crônica, aquela inflamação que vai por mais de 21 dias, como é o caso da tuberculose, como é o caso de doenças reumáticas ou de doenças autoimunológicas, assinale a alternativa correta. Promove dor intensa, eritrema, duração até 7 dias, isso é inflamação aguda, a gente acabou de falar sobre ela. Dor, eritrema, vermelhidão, né? Além dessa dor e vermelhidão, você também vai ter o que? um agravamento do inchaço e demaciação do local e é de curta duração, 7, 3, 7 dias, tá? Essa resposta aguda. Cianose, cianose é quando falta oxigênio, né? Normalmente isso acontece em processos de putrefação, de necrose, certo? Não é o caso aqui da inflamação crônica. dor intensa, edema, duração até 5 dias, é o mesmo caso da letra A, inflamação aguda, ele quer saber os aspectos da inflamação crônica. Edema, sangramento, duração de 1 dia, sei lá, fase inicial do processo cicatricial, tá? Dor leve, formação de fibrose e duração de semanas e anos, aí sim eu tenho a inflamação crônica que se estende por mais de 21 dias, tá certo? questão de pós-aula 3.2 ao final da resposta imune adquirida formam-se os linfócitos B e T de memória assinale a alternativa que define corretamente a principal função dessas células linfócitos escolha uma alternativa tá bom? Nesse caso aqui ele quer saber a alternativa que define corretamente a função das células linfocíticas B e T Pessoal as células B são as únicas que produzem anticorpo enquanto que as células T podem reconhecer antígeno na forma de linfócitos TCD4 podem mediar uma resposta adquirida com ativação de linfócitos B pode ainda mediar uma ativação de linfócitos TCD8 e os linfócitos TCD8 são as células capazes de promover citotoxicidade tá bom? Então letra é aqui as células T e B marcam os antígenos e atuam quando há um segundo contato tornando a resposta mais potente e mais rápida tá? Então o que elas fazem? Marcar antígeno produzir anticorpo o que marca antígeno? Produz anticorpo então muito cuidado com esse tipo de questão tá vendo que pelo menos na sua apostila eles usam muito termos sinônimos para conduzir você a um raciocínio lógico o que marca antígeno? Anticorpo anticorpo ele gruda no antígeno ele marca o antígeno para que esse antígeno seja neutralizado e posteriormente favocitado certo? Então assinale nessa situação aqui o antígeno para o monócito ir lá e favocitar opcionize o antígeno marque o antígeno para que o monócito possa ir lá e favocitar esse antígeno e produzir citocinas nesse caso aqui marcam os antígenos e atuam quando há um segundo contato no segundo contato você já tem memória imunológica quem é capaz de fazer isso? linfócito B tá bom? Tornando a resposta mais potente e mais rápida certo? Então essas são as funções das células T e B produzir anticorpo e atuar em conjunto para que haja então sempre uma memória imunológica sempre uma resposta mais potente e mais rápida tá? Qual a função dos linfócitos T-citotóxicos? O próprio nome já diz produzir citotoxicidade agora o que produz citotoxicidade? Letra E secretando proteínas perfurinas e granzima essas proteínas são proteolíticas que atacam a célula e produzem o processo de citólise tá bom? Então nesse caso é a função de linfócito T-citotóxico também chamada de linfócito T-CD8 tá certo? A resposta imune adquirida é dividida em duas fases a fase humoral e a fase celular assinale a alternativa correta na definição do principal componente que atua na fase celular escolha uma alternativa pessoal linfócito T né? Linfócito T é uma célula né? que atua na fase celular porque ele reconhece o anti glóbulo vermelho é em massa ele não faz nem parte desse contexto linfócito B produz anticorpo anticorpo já é a resposta imune em ação né? E células apresentadoras de antígeno né? São as células que vão estartar o linfócito T então o linfócito T é a alternativa correta letra C olha só essa próxima questão aqui da sua postiva a resposta imune adquirida celular é ativada a partir do momento em que qual o momento em que a resposta imune adquirida celular é ativada a partir do momento que essas células apresentadoras de antígeno que eu citei anteriormente apresentam o antígeno para o linfócito T qual o linfócito T? TCD4 no órgão linfóide letra C tá bom? essa é a alternativa correta esse é o momento do start da resposta imune adquirida questões aí de pré-aula da unidade 3.3 quanto a estamina olha só produto produzido por basófilo relacionado a processos inflamatórios quando a estamina é liberada em excesso no organismo pode ocorrer alguns efeitos indesejáveis como taquicardia redução do calibre dos brônquios aumento da secreção do ácido clorídico no estômago e aumento das manchas vermelhas pelo corpo com base em seus estudos sobre os mediadores químicos o excesso da estamina está relacionado a que? o excesso da estamina está relacionado principalmente a resposta imunológica alérgica do tipo 1 tá bom? que a hipersensibilidade que é uma resposta imunológica exagerada e indesejada mediada por anticorpos da classe IGE e também mediada por anticorpos ligados a basófilos liberando estamina por isso dá esse aspecto exagerado esse aspecto com efeito estamínico no organismo e você tem que obviamente tomar um antistamínico para cortar esse tipo de situação das hipersensibilidades do tipo 1 então hipersensibilidade do tipo 1 são aquelas que envolvem anticorpo IGE e também envolve o que? basófilo produtores de estamina certo? beleza a hipersensibilidade do tipo 3 também conhecida como hipersensibilidade imunocomplex se manifesta de 3 a 10 horas após a exposição ao antígeno se a tipo 1 é anafilática ela é imediata a tipo 3 ela demora um pouquinho ela se manifesta de 3 a 10 horas após a exposição do antígeno assinale a alternativa correta na definição dos seus principais mediadores então se a tipo 1 participa o mediador IGE e o mediador estamínico basófilo na tipo 3 eu tenho imunocomplexos formado por ligações de antígeno em anticorpos da classe IGG e o sistema complemento e os neutrófilos fagocitano então eu tenho aí uma resposta exagerada produtora de imunocomplexo anticorpo atacando antígeno e o sistema complemento atacando esse imunocomplexo visto que o sistema complemento ele se ativa por mediação de anticorpos da classe IGG e IGM e a participação de neutrófilos fagocitando tudo isso então vai inflamar vai doer principalmente nesses casos aqui essa deposição de imunocomplexo em parede de vasos sanguíneos ou em articulações geram problemas danosos como inflamação dos vasos e a inflamação das articulações que eu chamo de artrite tá bom então nessa situação é bastante complicada para o paciente a hipersensibilidade do tipo 3 ela vai envolver então o sistema complemento principalmente essa palavrinha aqui complexos antígeno anticorpo mais ataque do sistema complemento e participação desta célula inflamatória que é o neutrófilo então se a 1 envolve participação de anticorpo da classe IGE e o basófilo a tipo 3 ela além de ser tardia acontece aí de 3 a 10 horas após a exposição antígeno você vai ter a formação de anticorpos esses anticorpos atacando o antígeno o sistema complemento interagindo sobre isso e neutrófilos participando de uma forma muito intensa gerando uma resposta exagerada e exacerbada e exacerbada tá bom tá ok ocorre principalmente naqueles casos em que há uma exposição farmacoterapia tá por exemplo uma amoxicilina certo um antibiótico que pode formar anticorpos contra ele de forma alérgica e imagina esse antígeno entrando na composição sistêmica do organismo os anticorpos ligando a esse antígeno formando um ataque em massa do sistema complemento depositando isso em vasos sanguíneos ou processos articulares levando a problemas maiores tá bom uma outra situação aí também que a gente pode escrever em cima disso é a estreptolisina O é um anticorpo formado aí mediante a intoxicação por estaflopox piógenos que produz essa toxina chamada de estreptolisina estreptolisina vem de estreptopox lisina promove lise e aí dessa forma a estreptolisina O ela é antigênica você produz anticorpo contra ela esse anticorpo chama antistreptolisina O formam-se esses complexos antígeno anticorpo de ataque isso pode atacar sistema cardiovascular sistema renal articulações levando a artrites e levando também a problemas como insuficiência renal febre reumática endocarditis importantes certo nessa situação aí um caso clínico aqui uma mulher de 38 anos foi ao pronto-socorro queixando-se de mal-estar taquicardia falta de ar e presença de manchas vermelhas pelo corpo após realizado alguns exames o médico diagnosticou crise alérgica olha só ela estava com taquicardia falta de ar presente de manchas vermelhas no corpo e aí diagnosticou-se uma crise alérgica com base em seus conhecimentos sobre mediadores químicos inflamatórios assinarem a resposta que esteja correta na definição da substância que está envolvida nessa crise alérgica é uma crise que provocou o que pessoal vermelhidão taquicardia é uma coisa imediata mal-estar imediato tudo que é imediato você pensa em hipersensibilidade do tipo 1 quem produz isso basófilo através da estamina e IGE atuando então letra E olha falando de estamina nessa ocasião tá certo questões pós-aula 3.3 bora lá qual a função dos mediadores químicos o que os mediadores químicos fazem o que a estamina faz o que as interleucinas 1 2 3 6 fazem eles promovem tanto a inflamação como também controle dessa inflamação eles promovem o avanço da resposta imunológica como a inibição dessa resposta imunológica então por isso letra C mediadores químicos inflamatórios eles controlam a inflamação e a resposta imunológica tá certo pessoal então há esse tipo de controle nas duas respostas aí tá bom então olha só mais uma aqui escolha uma quais são as classes de anti inflamatórios nós temos dois tipos de remédios que podem inibir esse processo inflamatório mediado por neutrófilos mediado por sistema complemento né quais são esses fármacos os fármacos anti inflamatórios próprio nome já fala se eu estou em um processo de inflamação aguda ou crônica o que vai inibir isso são os fármacos da classe anti inflamatória esses fármacos pessoal eles atuam no sistema imunológico inibindo a resposta imunológica tá a sua célula ela vai ficar né pianinho perto a sua célula inflamatória como neutrófilos é os mediadores né da inflamação vão ficar o que bloqueados nessa atuação e aí vão provocar o que um efeito anti-inflamatório se eu estou inflamando e essa inflamação é indesejada a gente tem que administrar um anti-inflamatório para que haja então uma recuperação desse paciente né porque ninguém quer ficar com a artrite é uma inflamação indesejada né e aí primeiro eu tenho que verificar a causa dessa artrite mas enquanto eu verifico essa causa eu vou fazer o que desinflamar essa articulação através do uso de anti-inflamatório né o pessoal aí da da odonto vai perceber que tem muita gente muitas pessoas que vão reclamar de dores na ATM articulação temporomandibular tá ou ainda dor de dente é um processo inflamatório agudo né na parte viva ali do dente na dentina né e aí eu preciso né fazer um processo anti-inflamatório né e concomitante a esse processo eu preciso fazer o que né uma anamnese pra ver qual foi a causa dessa inflamação na articulação temporomandibular será que foi uma pressão excessiva né e aí precisa ser descompress fazer um processo de descompressão será que esse dente né está com cárie será que esse dente teve um um choque e esse choque né provocou uma fratura uma raiz né o pessoal aí também da fisioterapia o paciente está com um processo inflamatório articular crônico né obviamente que as fisioterapias vão ajudar mas também vão precisar de desinflamar e aí os anti-inflamatórios ele tem duas classes os esteroidais né que são anti-inflamatórios que vão atuar a nível hormonal no paciente né no eixo portico-esteroidal do paciente para desinflamar esse organismo e os não-esteroidais que vão mais para o lado químico da inflamação né não mexendo no eixo pórtico-esteroide do paciente então os esteroidais são mais naturais porém vão afetar o metabolismo do colesterol vai afetar o metabolismo do triglicerídeo do paciente enquanto que os não-esteroidais né apesar de não serem não afetarem tanto esses metabolismo lipênicos do paciente vai afetar muito o rim né do paciente porque são extremamente nefrotóxicos tá bom então fato é se for um uso crônico né começa com esteroidal mas pode provocar uma deslipidemia né se for um uso agudo rapidinho pode ir lá o não-esteroidal coloca retira né desde que não seja utilizado por mais de 5 dias consecutivos tá bom quais são as principais citocinas da inflamação né as principais são o que as interleucinas inflamatórias né interleucina 1 interleucina 3 interleucina 6 interleucina 2 são exemplos de interleucinas inflamatórias que estão ali promovendo o aspecto inflamatório no paciente promotores da inflamação e os interferons né que são os fatores de necrose tumoral também estão presentes nesse processo inflamatório por isso letra C letra A proteínas e enzimas tá muito vago letra B fibroblasto não tem nada a ver né assim como letra D falando de eritrócito não tem nada a ver e a letra E falando de plaquetas e basófilos né então letra C alternativa mais coerente chegando aí no final da unidade 3 né falando mais sobre o sistema de reparo é o reparo referente a restauração da arquitetura tecidual e da função após uma lesão ocorrerá a substituição de células de tecidos alterados por tecidos neoformados derivados do parêntema ou estroma do local injuriado segundo Vieira e colaboradores né com base em seus estudos sobre o reparo tecidual assinale a alternativa que apresente o principal tipo celular que está envolvido na fase de remodelamento da cicatrização fibroblasto tá bom sempre né houve uma injúria vai precisar de reconstrução tecidual né fibroblasto vai estar presente no momento da cicatrização é por isso que fica a cicatriz cicatriz é um processo né de tecido fibroso conectando aquele local da injúria então quando não dá pra ser substituído pelo tecido original você vai substituir por tecido cicatricial fibroso aí o fibroblasto sempre presente nessas situações tá certo a imunização passiva né ocorre quando o organismo recebe anticorpos prontos já falamos sobre isso né não há contato com antígeno e não é desenvolvida a memória imunológica assinale a alternativa que apresenta exemplos de situações em que o indivíduo recebe imunização passiva natural a gente já falou sobre isso a imunização transplancentária e a amamentação tá são exemplos de imunização ativa passiva perdão natural certinho quando ocorre uma lesão em um determinado órgão ou em um tecido do organismo pode ocorrer a regeneração ou cicatrização do tecido com base em seus conhecimentos de novo em reparo tecidual assinale a alternativa que está correta na determinação perdão na definição do processo de regeneração tecidual então escolha uma letra A o tecido danificado é substituído pelo mesmo tecido de origem sim você não vai sofrer uma metaplasia por causa de uma lesão o que é a metaplasia transformação de um tecido em outro por causa de uma adaptação a uma nova realidade exemplo fumante você não foi feito para inalar fumaça mas essa inalação crônica do fumante promove a substituição do epitélio colunar ciliado da traqueia por um epitélio escamoso que é esse tecido epitelial que aguenta a fumaça agora numa reconstituição eu vou reconstruir pelo mesmo tecido ainda que fique a cicatriz mas o tecido adjacente a cicatriz é o mesmo tecido de origem vem os fibroblastos para conectar isso tudo e o tecido lesionado é regenerado com o mesmo tecido de origem letra a tá certo questão pós aula 3.4 o que significa indivíduos soronegativos soronegativo são indivíduos sem anticorpos se eu não tenho anticorpos contra um determinado antígeno eu sou soronegativo contra aquele antígeno eu quero saber se o paciente tem ou não tem HIV como que eu faço eu pesquiso anticorpos anti-HIV nesse paciente ou HIV no sangue desse paciente se eu encontrar ele é um paciente soropositivo ou seja no sangue dele o plasma sanguíneo né o soro desse plasma é positivo para HIV agora se eu não encontrar nada ele é soronegativo indivíduos que não tem anticorpos e nem antígeno contra um determinado antígeno tá bom quais as etapas da cicatrização primeiro há um corte depois há uma inflamação depois há a etapa dos fibroblastos chegando no local para início de que? do remodelamento então letra B tá bom? poderia ser assim quais as etapas da cicatrização? após o corte você tem um quadro inflamatório que vai provocar edemaciação do local vermelhidão né inflamação para que não haja invasão microbiana aqui no local ou para que haja um expurgo a eliminação da invasão microbiana caso ela tenha acontecido depois o avanço do tecido conectivo de substituição você vai ter ali que é tecido transitório que forma aquele coágulo depois os fibroblastos avançando conectando os dois tecidos lesionados uma extremidade e outra provocando ali a formação de fibras conectivas cicatriciais e aí por fim as células sofrendo mitose remodelando a parte que foi injuriada então letra B primeiro começa com a inflamação depois migração de fibroblastos promovendo o tecido conectivo fibroso e depois remodelamento substituindo as células lesionadas por células reconstitucionais do mesmo tecido como desenvolve a imunização ativa ou por meio de de contato natural com o vírus com a bactéria com o fungo ou por meio de uma imunização vacinal onde eu apresento você um pouco de antígeno e esse antígeno enfraquecido não é capaz de gerar doença mas é capaz de gerar a imunização tá então letra E a partir do contato com o antígeno de forma natural ou vacinal e desenvolve a memória imunológica nessa situação questão de revisão da unidade 3 tá então quando você termina a unidade tem mais algumas questões de revisão dessa unidade tá então vamos lá os mediadores químicos são substâncias endógenas e exógenas que são liberadas durante o processo de inflamação são responsáveis por desencadear amplificar e controlar a reação inflamatória e a resposta imunológica as aminas as aminas vasoativas serotonina e a estamina provocam a resposta imune o que elas provocam estamina vasodilatação letra C tá então aminas vasoativas se são vasoativas elas promovem ou vasoconstrição não é no caso aí serotonina tanto é tanto é que você tá aí com sono atuação da serotonina você começa a contrair tudo aí relaxando pra dormir agora a estamina promove o contrário a vasodilatação então nesse caso aí as aminas serotoninas e a estamina vai vasodilatar enquanto as outras vão fazer efeito antagônico que é a vasoconstrição tá então vasodilatação segundo Peter em 2013 a propriedade de memória é a capacidade da resposta imune adquirida em guardar a memória do antígeno para os casos novos contato futuro assim a resposta acontecerá de forma mais rápida mais intensa com base nos seus estudos sobre a resposta imune responda que célula é responsável por esse mecanismo de memória linfócitos T e B falou memória imunológica eu tô falando de linfócitos T e B certo as outras células fazem parte de falocitose secreção de interleucinas inflamatórias e essas outras coisas ok então segundo Peter quando acontece a invasão do micro organismo nas células do organismo os linfócitos T citotóxicos vão até o local da infecção e reconhece as células infectadas secretando proteínas que tem a função de destruir estas células eliminando assim os antígenos com base no seu conhecimento sobre a resposta imune assinale a alternativa que indica quais são essas proteínas escolha uma então as proteínas que promovem esse processo de citotoxidade é a perfurina e granzima tá bom letra A segundo Peter a resposta imune adquirida apresenta a fase humoral em que as células apresentadoras de antígenos capturam os antígenos e em seguida os levam até os linfonodos para apresentá-los aos linfócitos T a partir daí inicia-se a resposta imune adquirida celular qual é o local em que ocorre a resposta imune adquirida moral no ambiente extracelular tá bom então revisando aí pra você a gente já comentou sobre isso a imunização ativa adquire-se a partir do contato com o antígeno e desenvolve memória imunológica enquanto que a imunização passiva ocorre quando o organismo recebe anticorpos prontos não há contato com o antígeno e ela não desenvolve memória imunológica com base em seu conhecimento sobre os tipos de imunização assinale a alternativa que traz um exemplo de desenvolvimento de imunidade passiva artificial unidade passiva artificial exemplo sorantiofídico é o uso de soros hiperimunes ou imunoglobulinas tá e aí as questões do seu livro não é da unidade 3 existem dois tipos de resposta imune quais são moral e celular e aí como essas questões já estão comentadas né já deixei comentadas e você vai receber esse pdf tá bom pra você que tá aqui no youtube eu vou colocar um link pra você baixar esse pdf e pra você que faz parte né da minha turma é de ciências morfofuncionais de sistema imunológico e hematológico que é uma matéria básica de imunologia e hematologia você vai receber isso lá no seu grupo de whatsapp tá bom então pois bem essas questões do seu livro já estão gabaritadas e comentadas então não há necessidade de eu fazer isso aqui visto que essa revisão é pra comentar aquelas questões que ainda não tem algum comentário certo então tem muito mais aqui pra você né se deleitar aí nos seus estudos tá certo pessoal a unidade 3 então ela fala sobre sistema imunológico hipersensibilidades respostas imunas inatas e processo de reconstruição tessidual agora a unidade 4 ela vai falar sobre o que ela vai falar sobre oncologia a um dos principais termos que nós temos que gravar é o que pessoal a oncologia benigna e a oncologia maligna a oncologia benigna é as principais diferenças né a oncologia benigna tem tamanho definido bordas definidas né normalmente não é um tamanho de volume avançado né a oncologia maligna ela já possui né um tamanho invasivo não possui bordas definidas a nomenclatura para a oncologia benigna sempre vai terminar em oma exceto os linfomas tá que são de natureza maligna e a oncologia maligna sempre vai começar com sarcoma né ou vai terminar com a palavra começar com carcinoma e terminar com a palavra sarcoma osteosarcoma né ou carcinoma basocelular tá e no caso né dessas nomenclaturas você tem que entender esse sufito lembrando sempre que quando é benigno termina em oma exceto linfoma tá adenoma né osteopondroma são todos tipos de é oncologia benigna enquanto que a carcinogênese maligna sempre vai ter a palavra carcinoma ou sarcoma né acompanhando o contexto certinho então questão de pré-aula 4.1 a carcinogênese geralmente é lenta e pode levar vários anos para que uma célula cancerígena se prolifere e dê origem a um tumor apresente três estágios de iniciação de promoção e de progressão assinale a alternativa que descreva corretamente o estágio de promoção né escolha um é agentes único promotores né que agem na cela alterada né então nessa situação é os estágios de iniciação promoção e progressão o estágio de promoção ela é iniciado por agentes oncopromotores né então como que ocorre o câncer a célula está lá normalzinha e aí ela é afetada por um agente carcinogênico seja uma radiação seja um fator microbiológico né seja um fator químico que vai lesionar primeiro o sistema de reparo de DNA né depois sistema de apoptose celular e aí a célula vai perdendo capacidade de tirar erros do seu DNA pelo sistema de reparo de DNA ela vai perdendo a capacidade de morte celular programada caso esse erro do DNA progrida e ela vai perder dessa forma né essas capacidades de se auto recuperar de uma lesão e aí quando lesiona um gen promotor a célula entra em mitoses descontroladas e essas normalmente vão proliferar de forma avassaladora levando ao câncer tá então por isso agentes oncopromotores que agem na célula alterada promovendo esse estágio de promoção ok aonde você vai ter aí uma mitose descontrolada a metástase é a disseminação das células neoplásicas malignas para outro órgão com crescimento a distância sem continuidade com o tumor primário com base em seus estudos sobre a neoplasia sinal alternativa que define corretamente as vias que ocorrem a metástase via hematogênica ou via linfática né pessoal são as duas principais vias aonde pode metastasiar um câncer tá na neoplasia maligna com metástase geralmente é quando se realiza a remoção do tumor maligo também é necessário a remoção de outras estruturas para que haja garantia de maior segurança da recidiva então no caso do carcinoma de mama quais são as estruturas que são removidas junto com o tumor então nesses casos tumorais há uma remoção não só do tumor mas de regiões de linfonodos que estão próximos para ver se já tem metástase ou não para fazer o estadiamento do câncer se é só um carcinoma em círculo se é um carcinoma com metástase se essas metástases já se apresentou no linfonodo ou não então encontrar metástase é mal para o hipnose por isso extrai-se o tumor mas também extrai-se uma rede de gânglios linfáticos em volta e quais nesse caso do tumor da mama quais são os linfonodos que estão em volta os linfonodos das cadeias axilares que estão ali em volta da mama e aí se encontrar metástase nesse tipo de linfonodo tem-se por certo que disseminou isso é muito grave pode provocar um câncer de pulmão é um câncer do tórax arcada de óssea das costelas dos ossos intercostais ou ainda disseminar para o sistema nervoso central pescoço enfim a sinalha alternativa que contém a definição correta do processo de metástase o que é metástase é a disseminação das células neoplásicas do tumor para um outro local a distância por via hematogênica ou linfática letra E o câncer também denominado neoplasia forma um grupo de doença que tem como principal alteração o crescimento desordenado da célula não há controle dessa mitose por isso cresce de forma tumoral invasiva certo como você viu existem neoplasias benignas e malignas a principal característica da neoplasia maligna que é a diferencia da benigna escolha uma alternativa é a invasibilidade né pessoal tumores benignos são bem delimitados enquanto que os malignos são invasivos certo então essa invasão do tecido adjacente é o que diferencia uma tumefação maligna de uma benigna o método de estadiamento mais utilizado é o preconizado pela união internacional contra o câncer o ICC chamado sistema de classificação dos tumores malignos esse método se baseia nos seguintes critérios tamanho do câncer se ele é invasivo ou não se ele está em situ ou não se já metastasiou para linfonodos ou não tá e aí obviamente se metastasiou constata-se a metástase então letra é tamanho linfonodo e metástase o prognóstico do câncer depende da velocidade de crescimento do órgão sede do tumor dos fatores constitucionais do hospedeiro dos fatores ambientais entre outros qual é a fase em que um tumor ainda não pode ser visualizado no exame de imagem é só a fase onde ainda tem a lesão a nível de DNA não começou a proliferar nada ou o tumor ainda está naquela fase mitótica inicial tá então é a fase microscópica você não está vendo nada não é tudo que está acontecendo ali é numa fase microscópica certo a fase clínica a fase sintomatológica a pessoa já tem sintomas pelo a invasibilidade do tumor tá a fase linfática já está metastasiando está bem avançado e a hemorrágica então o tumor já está tão grande que já está promovendo hemorragias certo para nomear os tumores malignos que tem origem em tecidos conjuntivos deve-se acrescentar ao final do nome do tecido sufixo sarcoma como exemplo é possível citar o tumor maligno do tecido ósseo com base nos seus estudos de nomenclatura dos tumores assinar a alternativa que define corretamente o nome do tumor ósseo osteo sarcoma sarcoma né então ósseo vem de osso sarcoma vem né desse sufixo sarcoma como ele apresentou aqui para você qual perdão qual é a denominação do método de classificação dos tumores malignos segundo a UICC estadiamento é pelo estadiamento que a gente coloca a classificação do câncer em um câncer mais leve mais grave moderado dependendo se ele está localizado mais leve se ele já metastasiou caso mais grave né então em caso moderado se ele está um pouco mais avançado porém não tem metástase então isso tudo há um estadiamento do câncer para que haja o que um processo claro né de tratativa desse câncer primeiro se estadia para depois se tratar a sinal é a alternativa que descreve corretamente a característica morfológica de um tumor benigno com droma é um tumor de cartilagem né um tumor é capsulado com droma tá bom então é um tumor benigno certo que ele tem bordas definidas então ele tem cápsula em volta então tumor capsulado na classificação dos tumores existem os anaplásicos não é o que que é a anaplasia nesse caso é a sinal alternativa que descreve corretamente esse nome são células as células desse tumor elas são diferenciadas né então nesse caso aí anaplasia anaplásicos são tumores que possuem as suas células diferenciadas certinho o HPV vírus do papiloma humano que pode causar papilomas codilomas que são as verrugas ou carcinoma espinocelular de pele boca esôfobo laringe colo do útero vulva e pênis é classificado em qual dos tipos de carcinógeno agente biológico HPV é um vírus então agente biológico tudo pode causar câncer aqui agente toxicológico químico solar físico e biológico nesse caso HPV é agente biológico processo de oncogênese ocorre através dos genes específicos responsáveis pela mutação transformação neoplásica das células normais a sinal alternativa que denomina corretamente esses genes os proto-oncogênese certo são os genes que estão relacionados ao processo de tumefação quando há uma alteração desses proto-oncogênese são genes promotores da mitose de forma descontrolada eles vão promover esse aspecto de tumefação quais são os elementos que podem provocar o desenvolvimento de um linfoma não-hodic parem bem tanto linfoma rodic quanto não-hodic são processos oncogênicos tá bom agora o que define ser rodic ou não-hodic são as características desse linfoma que atinge tecido linfóide tecido linfóide pode ser linfonodos pode ser atingir também sistema circulatório através da proliferação de linfócitos então tem uma vária distinção sobre isso os elementos que podem provocar isso pessoal carboidrato fumaça de cigarro raio-x nêutrons metais equivalentes que pode provocar o linfoma numa pessoa principalmente raio-x tá bom raio-x tomografia fumaça de cigarro pode causar aí 4.700 substâncias carcinogênicas mas como é uma coisa inalatória que vai atingir laringe traqueia pulmão vai causar mais problemas carcinogênicos nessas regiões tá bom raio-x é uma radiação ionizante que pode sim afetar o sistema mieloide né linfonodos pode afetar medula óssea e dessa forma provocar né um aspecto oncogênico aí tanto é que quem trabalha em setor de imagem tem que se proteger de uma forma muito especial para não ter problemas teratogênicos né do seu da sua constituição genética quais são os tipos de agentes carcinógenos químicos exemplo né desinfetantes formam aldeído físico radiação e biológicos né que são os casos de alguns vírus que tem potencial oncogênico exemplo HPV qual das alternativas a seguir pertence a radiação ionizante agente físico né pessoal radiação é um agente físico tá as aminas aromáticas e os hidrocarbonetos né como nitrosaminas são derivados de embutidos de carne tá bom aminas aromáticas e hidrocarbonetos polipetídicos né principalmente pra dar cor e sabor tá pra esses embutidos de carne como bacon odorização sabor né contraste né ali daquela carne tudo para esse fim e isso daí são agentes né por isso que a gente fala muito cuidado com embutidos enlatados pelos agentes conservantes aromáticos e que estão ali para validar esse alimento mas também são potencialmente umpogênicos tá no combate ao câncer existe um tratamento por terapias biológicas ou imunoterapia assinale alternativa que promove a estimulação da resposta imune para agir com eficácia na destruição das células cancerosas cancerosas perdão alguns fármacos ou substâncias são utilizados nessa terapia sendo possível citar como exemplos estimulantes intensificadores e restauradores da função imunológica estes fármacos são denominados de que? imunomoduladores né pessoal quando eu vou modular uma resposta imunológica para promover uma situação específica eu estou imunomodulando essa resposta imunológica tá então é isso que trata sobre os imunomoduladores ou imunoterapia contra o câncer existem alguns exames que possibilitam a observação direta do tecido tumoral no caso de uma paciente que está com suspeita de câncer de mama porque no exame clínico foi observada a presença de um nódulo na mama direita qual o exame de imagem seria indicado para o diagnóstico mamografia tá posso fazer radiografia posso pode fazer tomografia beleza mas nada como a mamografia para a detecção correta e estadiamento deste tipo de câncer tá letra C quando o indivíduo apresenta o diagnóstico médico de tumor maligno em uma determinada região do corpo como extensão bem limitada de pequeno tamanho qual é a possível indicação do tratamento se está bem delimitado pequenininho radioterapia é um bom tratamento para esse fase inicial até em linfomas quando afeta pequenos linfonodos está bem localizado ali no início você pode tratar com radioterapia nesses casos bem localizados certo porque o que que é radioterapia você vai tratar localmente naquele ponto incidir apenas a radiação sobre o tumor matando apenas aquela região do tumor isso que a radiação ela pode atravessar um corpo e se concentrar em um único ponto isso é a radioterapia certo você pode ali sem processo cirúrgico tratar esse paciente se for bem localizado agora se disseminou aí sim além da cirurgia também tem que fazer quimioterapia tá qual a principal indicação do tratamento radioterapia câncer bem localizado certo a imunoterapia é um recurso de tratamento para o câncer que se utiliza imunomoduladores ok a quimioterapia é um recurso de tratamento para o câncer que se utiliza de fármacos antineoplásicos né como cintarabina antraciclina daunorobicina é é e esses fármacos tem o que a ação antineoplásica porque eles atuam a nível de uma proteína chamada DNA polimerase essa proteína é que sintetiza o DNA e eu preciso de duplicar o material genético para promover mitose quando eu faço a inibição da DNA polimerase eu inibo a mitose só porque o problema da quimioterapia é que eu vou estar atacando o câncer que consome muito processo mitótico mas eu vou afetar todas as mitoses do meu corpo por isso é uma ação bastante deletéria ao organismo tá um paciente do sexo masculino depois de passar por consulta médica e por uma série de procedimentos de exames clínicos laboratoriais e de imagem é diagnosticado com adenoma né então se é adenoma é um câncer benigno terminou em oma adeno é porque atingiu alguma glândula tá com base em seu conhecimento né sobre o processo trata-se de um tumor benigno letra B os agentes carcinogênicos são aqueles que causam danos genéticos interagem com o DNA e produzem mutações neoplásicas sobre eles né eles são classificados em carcinógenos químicos físicos e biológicos assinale alternativo que apresentam um tipo de tumor causado por carcinoma carcinoma biológico HPV né linfoma ele é causado por N situações inclusive radiações ionizantes né carcinoma de pulmão fumaça do cigarro HPV é um vírus do papiloma humano que causa carcinoma né e até é câncer maligno do colo do útero né esse tipo de vírus tá agente biológico quando a pessoa é diagnosticada com leucemia qual tipo de tratamento dentre os disponíveis atual seria o mais adequado pessoal se for né um linfoma localizado né e aí eu posso tratar com radioterapia mas aqui ele abrangeu leucemia normalmente acontece leucemia aonde um tecido cornotivo acoso chamado sangue e aí não tem como ser localizado ele está hematologicamente disseminado e aí eu preciso o que? quimioterapia para tratar esse tipo de câncer tá e aqui tem até algumas específicas no caso da leucemia meloide crônica existe principalmente se essa leucemia foi por mutação de translocação no cromossomo 921 que nós chamamos de mutação BR BCR ABL ou cromossomo filadélfia pode ser tratado um fármaco específico que mata apenas as células que estão promovendo esse tipo de mutação que é o mesilato de hematinib é um tratamento específico de leucemias meloides crônicas nesse tipo de mutação específica translocação 921 que pode ser detectado por exames de sangue e técnicas de biologia molecular tratando esse paciente de forma específica não se metendo a ele a uma quimioterapia tão agressiva como é o caso das anteriores que eu citei para vocês um paciente é diagnosticado com tumor ósseo sendo este o foco secundário de um tumor primário então já metastasiou que já estava sendo tratado neste caso trata-se de metástase que é a disseminação das células neoplásicas malignas para outros órgãos com crescimento à distância sem continuidade com tumor primário com base em seus estudos assinale a resposta que define corretamente as vias de metástase tá bom as vias de metástase é a via hematogênica e a via linfática tá certo pessoal a remoção da cadeia linfática de uma determinada região por exemplo no caso do câncer de mama se retiram se retiram os de mama se retiram